Saudações galera do YouTube, a gente vai cair aqui para pegar um baú, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui quem fala de Legendary Hill, aqui nós temos a massa de almas, é uma magia. Recar 24 em inteligência, tem 4 usos, várias massas de almas aparecem sobre sua cabeça, quando disparadas, elas seguem seu alvo, esse feitiço foi criado por um feiticeiro mestre, mas seu nome foi muito tempo esquecido, eles estão se referindo a Big Hatch Logan. A bit undead, you are a bit too alive, but with a darkish shadow, it's still unprepared for a deeper dark, and like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me, I'm just talking amongst the butt, if you find the need for a true dark, then meet again, the dark is still nascent within you, may the dark shine your way, the dark. Trazendo mais um vídeo aqui do detonado de dark souls 2 para compartilhar com vocês, e aqui vai ter umas figurinhas carimbadas, que eles tacam uma espécie de curse na gente, que petrifica, e a gente pode morrer numa só, quando ele der uma só espirrada daquele pó, pode matar a gente. É bom que vocês não caiam nessas poças laranja, porque senão todos os seus itens vão ser corrosiados, e aí você vai ter que reparar eles, pode chegar até a zerar a durabilidade dos itens. E aqui nós vamos retornar um pouco com muita cautela, vamos tomar um estus flask, e aqueles criaturas vão estar ali, a gente recuou um pouco, mas a gente volta para matar ele, a gente pega uma distância para não deixar a fumaça nos acertar, e aqui a gente termina com ele. Vai ter mais uma criatura ali, a gente vai entrando, vai atacando já, damos uns ataques sequenciais aqui, e pegamos a pedra da escuridão noturna, Embui armas com escuridão, ou para conceder redução de dano de escuridão a escudos. Feiticeiros da Academia de Magia de Mafia tentaram embuir a Titanita com vários elementos uma vez, mas dizem que não tiveram sucesso. Alguém deve ter conseguido, porém, o que mais explicaria essa pedra? A gente vai dar uma olhada nesse buraco aqui, a princípio não vai ter nada, a gente vai usar aquela fangue aqui, chave da presa. E aqui vai ter um item, a ramo perfumado de altura para despetrificar os NPCs que ficam trancando o caminho, aqui ele deixou um item, um titanite cintilante para opar armas especiais de mais um até mais cinco. Nós vamos passando, cuidado, desviando dessas poças. Vamos passar por este galão, envenenado, aliás, que dá maldição. Aquele carinha que dropou a chave vai estar aqui. A gente vai dar uma backstab nele. Vamos dar o golpe final ali. Vamos deixar aquele cara invisível ali. Não precisamos destruí-lo por enquanto. Vamos retornar um pouco para a estamina aumentar. E agora que nós temos um ramo perfumado de altrora, nós vamos lá naquele carinha aqui. Vamos despetrificar este maluco. Vamos recuar um pouco. Vamos dar um ataque agora que ele baixou a guarda. Vamos usar uma joia da vida para reparar o HP. Vou tentar dar uma backstab nele, mas não vou conseguir. Então vou ter que dar este golpe final mesmo. Agora que ele despetrificou a passagem, nós temos o corpo do Vengal. Lembrando que ele foi morto em batalha. E ele foi decapitado em batalha. Então o corpo dele começa a andar e ele disse para nós que ele tinha a visão do corpo dele andando por aí. Assassinando todo tipo de pessoa que cruzasse o caminho dele. Mas aqui a gente dá uma backstab nele. Não é muito difícil derrotar este corpo do Vengal. Ele tem umas espadas gigantes muito massa, muito fera. Se a gente pudesse ter uma espada grandona desse tipo. Aqui ele dropou o 7 do Vengal. Vamos dar uma olhada. Aqui tem a bota de Vengal. Após diversas guerras devastadoras, Forossa caiu e seu povo se espalhou. O Vengal era conhecido como o guerreiro furioso e mortal. Até os cavaleiros leoninos de Forossa, um aglomerado de lutadores diversos e ferozes, mantinham distância dele. Aqui tem a luva do Vengal. Aqui tem a armadura do Vengal também. Mas eu vou colocar essa armadura letra aqui, que é mais leve um pouco. Aqui a gente não vai poder entrar. Então nós vamos voltar. Aqui tem a armadura do Vengal. Vamos aumentar alguns pontos. Ponto em concentração. Dois pontos, aliás. Para que apareça mais espaços e slots de feitiços. Aqui como vocês puderam ver, surgiu mais um espaço. Eu vou estar equipando então essa combustão. Está equipando a luva do piromântico. Vai na xadre do Odds de novo. Por isso aqui, vamos começar o meu lado. Aqui tem o que é possível. Aqui tem o que vai entrar. Aqui tem o que é igual. E 2 de associação. Agora nós vamos em direção a um lugar que nós não exploramos ainda, nós vamos subir esse morro aqui, é interessante que vocês tenham a forma humana, então eu vou estar colocando aqui uma efege humana, daí vocês vão enxergar a assinatura no chão daquele NPC, o Tark, é importante que vocês tenham falado com ele antes para a assinatura dele aparecer aqui, com aquele anel que permite com que você fale com NPCs que são mudos. Aqui nós vamos ter essa mulherzinha ali dentro da terra, nós já vamos ir para perto desse poste aqui onde tem um item, então ela vai ir para o fundo da terra e vai se revelar como uma espécie de boss ali, ela usa bastante magias, até porque o criador deles aí foi uma espécie de mago, então por isso que ele deve ter imbuído essas criaturas com magia. Aqui nós vamos atacar ela do lado, vamos atacar ela pelo lado enquanto o Tark fica na linha de frente, vai ser um boss até um tanto tranquilo, vamos sair do rabo dela, é interessante esquivar né, quando ela vai dar aquela rabetada, vamos vir para o lado dela aqui, vamos ficar atacando no lado, enquanto o Tark cuida dela na linha de frente, a gente vai sair do rabo dela, a gente escapou do rabo dela, eu quero que ela venha até minha, aqui atrás, o Tark vai estar dando os ataques né, eu vou atacar ela aqui pelo lado então, agora que ela sai, ela vai para baixo da terra, a gente vai em direção a esse tronco aqui, é muito importante que vocês venham aqui porque vai ter um item, a gente vai poder pegar esse item, mas ela acabou surgindo no lugar errado, agora nós vamos então, ficar um pouco aqui longe, enquanto o Tark cuida dela, o Tark morreu ali, agora vai ficar só eu e ela, vamos escapar dessas magias, vamos usar o escudo para nos defender, vamos recuar aqui, vamos escapar das tiras rabetadas que ela dá, usei uma joia da vida para recuperar o HP, ela vai soltar aquelas magias, a gente esquiva dessas magias, mais uma vez ela vai soltar magias, então a gente vai esquivar das magias, agora que ela foi para baixo da terra, a gente vai para próximo desse tronco, agora sim, não tem mais o Tark, que ela foi para o Tark lá para prender ela na frente, então por isso que ela vai vir até onde nós estamos, ela vai vir por baixo aqui, aí ela vai quebrar esse tronco aí, e aquele item que estava em cima do tronco vai cair, a gente vai indo então para trás, recuando sempre, fizemos a joia da vida, escapamos da rabetada que ela dá, vamos vir então aqui pelo lado, vamos escapar dessas dentadas que ela dá, ela acabou quebrando quase nossa defesa, eu esquivei e dei um ataque aqui nela, ela foi de novo para baixo da terra, então a gente vai fugir o máximo possível, vamos tomar aqui um Estus Flask, aqui nós vamos escapar o máximo que der, e vamos atacar aqui então pelo lado, ela vai soltar aquelas magias, então a gente vai procurar ficar um pouco longe dessas magias, a gente vai usar o escudo para nos defender e vamos esquivar para o lado, ela deu aquela dentada, agora a gente pode dar um ataque no lado dela, que é o lugar mais seguro que tem para dar ataques, vamos escapar dessa rabetada que ela dá, quase não conseguimos dessa vez, tomar meu Flask porque estou quase indo para a vala, agora eu consegui vir para o lado dela, a gente conseguiu esquivar da rabetada que ela deu, quase que ela conseguiu quebrar minha defesa, eu vou recuar então, tomar meu Estus Flask aqui, ela vai para baixo da terra de novo, a gente vai tentando fugir ali, vamos escapar o máximo que der, ela vai surgir aqui, e ali nós destruímos ela com muita proeminência, aqui tem a alma da nágica escorpiã, nágica escorpiã, nasceu dos crimes de um ser ancestral, uma alma frágil desde o começo que logo sucumbiu a loucura, beleza, nós destruímos ela, mas o Tark não sobreviveu a batalha, aqui a gente vai pegar borboleta de fogo que é uma tocha que a gente vai acender a partir do nada, e eu vou me despedindo por aqui galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, não se esqueçam de deixar um gostei no vídeo porque ajuda muito na divulgação, não se esqueça de deixar seu comentário no espaço de comentários, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e deixe um apoia-se para o canal se você puder, se você tiver condição, ou diga para alguém que pode e tenha condição, dá uma doada no apoia-se para o canal para ajudar a manter, a trazer novos vídeos aí, ou você também pode ser um patrono do canal pelo Patreon também, você vai ter alguns benefícios, tá certo? Então era isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, Legendário Rio falando, e até uma próxima!